Na construção das famílias são peças essenciais A educação dos filhos é um milhão dos casais E a felicidade nasce na convivência dos pais Deus abençoa os casais pelos atos praticados Quando os pais são desunidos os filhos são revoltados Que na formação dos pais os filhos são educados Nos leores abençoados de todos Deus é juiz Os filhos não são rebeldes o casal não se maldiz Aí tem tudo pra ser uma família feliz O pai é sempre o juiz